Alguém me responde, por que que todo sobrevivente do Left 4 Dead 1 que morre, morre com um 4 na perna, já repararam? Ante aí, coxa. Hein? Vocês não estavam ouvindo o que eu falei, né? Ah não, quitei. Não, a gente tá focado no jogo aqui. Não, atrapalha não. Bufo! Jovem no sério. Aí, ó. Tô tirando o meu foco. Mata, 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 vai, mata, 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 mata. Mata não. Aquele ano tem que ser abusado. Boa. Não, o Johnny está saindo para a minha morte, ó. Ainda deixou o vilador ali, na frente. Revive ele. O cara morre, o cara morre para poder ficar distraindo o time, né? Não tem que parar. Tain do time aí, pô. Bom, eu tentei ajudar, mole. Ele é muito ingrato nessa p...